O curdistão no norte do Iraque se tornou abrigo para milhares de iraquianos deslocados pela crise de violência no país. De acordo com estatísticas do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a região semiautônoma também abriga mais de 200 mil refugiados que escaparam da guerra civil na Síria. Em visita oficial pela região, o Alto Comissário do Acnur fez um apelo à comunidade internacional para que não se esquecesse do sofrimento dos refugiados. O que estamos com medo é que com tantas crises, Iraque, Syria, a Ucrânia, a Libia, o sul-Sudano, que pode haver, na comunidade internacional, menos compromissão e menos apoio. Mas vamos não esquecer que a Síria é a crise de proteção de nossos tempos. Há quase 3 milhões de refugiados registrados, mais de 6.5 milhões de pessoas desplazadas dentro da Síria, um país que foi abandonado. Quando eu vim, eu acho que agora eu vim para a Síria e quando o meu primeiro dia eu vou ir, eu vou pensar que eu sou como um pão, e eu vou voar no céu, porque eu estou feliz de ir e voltar para a Síria. Essa é a minha esperança e eu espero que eu vim para a Síria em breve, em breve. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil.